Olá pessoal e após um mês da tragédia em que a cantora Marília Mendonça faleceu, o seu ex Murilo voltou aos palcos e ele fez uma linda homenagem a sua ex Marília Mendonça e também ele recebeu uma mensagem, uma homenagem da mãe de Marília Mendonça no seu show, a Dona Ruth e antes de começar o vídeo eu quero pedir para você que está assistindo, deixar o joinha, se inscrever no nosso canal que é muito importante Já estamos na área, já estamos na área, hoje o show vai ser por aqui, o Modesto Bar que fica aqui numa negarrincha em Brasília, estou esperando todo mundo Música 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 O que é isso? O que é isso?